O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado, olhem ali. Olhem ali, que perigo. Vamos lá. 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 Atenção. Perigo por ali. Olhos abertos! Ali é perigoso! Estamos perdendo o objetivo ir. Ajuda! Vamos capturar o objetivo agora! Me ajude! Atenção, perdemos o objetivo. Estão morrendo aqui! Médico! 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.